Também lá fora, na Europa, subiu cinco vezes durante a pandemia. Isso é reflexo da pandemia e da guerra da Ucrânia também. É verdade, com a questão da guerra, os combustíveis subiram muito, né Carol? Sim, a Rússia também. Lembrando que o barril do petróleo subiu absurdamente, a população não entende isso, que o petróleo é cotado em dólar. Então muitas vezes a gente tem que seguir, não dá para a gente nacionalizar o preço do petróleo, senão a gente pode virar uma Venezuela. Uma boa notícia para esclarecer, até há poucas semanas eu estava apanhando, porque eu sempre falo que o Brasil não pode ir no caminho da Venezuela, no caminho que está indo a Argentina, que está indo o Chile, na Argentina está R$ 3,00 o dia da gasolina. Verdade. 50% de inflação na Argentina, presidente. É verdade, vou dar um checkmate. Verdade. Vai lá comprar gasolina na Argentina agora. Não tem. Entrou o desabastecimento. Ou seja, na base da demagogia, na base do caretá, ele botou o preço lá embaixo. De consequência, ninguém vende para eles o combustível. É verdade. Presidente Bolsonaro, qual o principal feito do seu governo, que você considera que foi assim marcante do seu governo? Tem algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje, você vê em qualquer lugar. Uma bandeira na janela, uma fazenda, uma vara de bambu, um pano verde, amarelo, azul e branco lá em cima. A volta do patriotismo. Depois, a marca do tocante da corrupção, que não existe. As acusações que existem. Ah, ele vai fazer uma licitação superfaturada de R$ 900 milhões. Ah, vai fazer? Nós temos mecanismo de controle. Por isso que não tem. Nós aplicamos na prevenção. Então, todos os ministérios têm equipe lá da Polícia Federal, da Contra Legal da União, tem, por vezes, gente do TCU. Qualquer contrato tem que passar por ali. Pode um dia vazar? Pode. A gente vai para trás. Mas, até o momento, não vazou nada. A imprensa fala, o governo Bolsonaro acumula sete suspeitas de corrupção. Uma suspeita enorme foi da Covaxin, da vacina. Eu te pergunto, compramos uma dose? Não. Paguei R$ 1,00. Não, nada. Foram em cima do quê? Apareceu aqui um deputado federal, conhecido já como estelonatário, né? Eu recebo todo mundo aqui. Recebi e ele falou assim, uma certa. Olha, tem a possibilidade de comprar aqui, superfaturado. O que existia de vendedor de vacina até de Marte aqui não está no gibi. Aqui é o paraíso dos lobistas, dos picaretas. Existe pra caramba aqui. Conversei com o ministro, olha, não vai ser comprado isso. E não comprou. Quatro meses depois ele denunciou. Ah, fiz uma denúncia e não mandou apurar. Mandou apurar porque não foi sequer iniciado o processo pra comprar a Covaxin. E mais ainda. Eram, segundo eles, 400 milhões de doses. E a propina era um dólar por vacina. E quem negociava era um cabo da PM de Minas Gerais. Entendi. Não tinha 10 milhões de vacina pra comprar em lugar nenhum no mundo. Quem disse que esse cabo tinha 400 milhões de doses? Então as acusações vão por aí. Pode acontecer um dia? Pode. A gente vai investigar. Mas estamos por três anos, três meses, sem problema de corrupção. Então as acusações vão por aí.